Brasil! A gente quer incentivar as meninas que elas são nossas guerreiras, que é muito importante a participação delas, que é muito importante elas darem visibilidade ao esporte para que outras meninas realizem esse sonho também de estar neste lugar. Seguir em frente e continuar, já não é agora, mas a gente tem que seguir a vida e espero que na próxima, como de 2019, se eu não me engano, continuar e persistir até a gente ganhar. Música